Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé A vida e a obra da dupla Rio Negro e Solimões Expressam as nossas verdadeiras raízes culturais Sua música, assim como eles, vem do interior Nascidos em Claraval, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais Eles cresceram na roça entre flores e pássaros Fazendas e plantações Neste universo de pessoas simples e trabalhadoras Eles aprenderam o duro ofício da arte A capacidade de emocionar as pessoas e de falar sobre nossos mais íntimos sentimentos E se fizeram músicos Apesar da vida simples e da lida dura e diária dos pais na roça Tiveram uma infância que só trouxe boas recordações Aqui nessa casa foi onde eu nasci e morei por um bom tempo E eu com... desde criança eu sempre fui rodeado pelos amigos Aqui no terreiro da sala, todo mês Toda tarde e aos domingos reunia a meninada de toda a vizinhança E aqui a gente jogava uma bola Eu cresci por aqui brincando nesse terreiro aqui Correndo por esses campos por aqui Uma infância muito gostosa Era uma vida bem simples, mas uma coisa bem... Uma vida gostosa pra caramba A gente nem sabia que um dia a gente ia cantar Não sonhava com nada disso E nos bares da vida, a dupla aprimorou seu trabalho Logo o primeiro disco veio registrar esse trabalho E suas músicas começaram a ser tocadas nas rádios Vieram os primeiros shows E eles não pararam mais Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus à solidão Alô galera, bate a mão e bate pé Hoje a dupla Rio Negro e Solimões está consolidada Com um público que a recebe carinhosamente em todos os cantos do país E eles seguem como os rios No curso tranquilo de quem sempre fala direto ao coração das pessoas Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Precise do teu olhar O amor supera tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela foi embora e eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui vinha Saudade pulou no peito O sangue agitou nas veias A paixão pulou com o jeito E me deixou na areia A paixão é um touro bravo, touro bravo, touro bravo No seu corpo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração Ela foi embora e eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui peão Segura, segura meu coração Ela foi embora e eu fiquei no chão Segura, segura meu coração Nesse rodeio eu não fui peão Essa noite que passou Eu quase enlouqueci Com o pensamento nela Não consegui dormir O dia inteiro fiquei preso Com mais um pouco Outra noite foi chegando, acabei ficando louco Outra noite foi chegando, acabei ficando louco Eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão 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 Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão Tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão A mão em cima, assim, ó Joga pra sombra fora, galera! Quando você foi embora O meu coração chorou Mas foi só na hora Depois se acostumou Você resolveu voltar Dizendo que se enganou Mas você vai dançar Agora sou eu quem vou Mas você vai dançar Agora sou eu quem vou Tudo acabou Eu vou, eu vou Você dançou Eu vou, eu vou Tudo acabou Eu vou, eu vou Você dançou Eu vou, eu vou Cadê os braços pra cima? Tira a mão de dinheiro, moça! Quando você foi embora O meu coração chorou Mas foi só na hora Mas foi só na hora Depois se acostumou Você resolveu voltar Dizendo que se enganou Mas você vai dançar Agora sou eu quem vou Agora sou eu quem vou Mas você vai dançar Agora sou eu quem vou Porque tudo acabou Você dançou Você dançou Eu vou, eu vou Tudo acabou Eu vou, eu vou Você dançou Eu vou, eu vou Tudo acabou Eu vou, eu vou Você dançou Eu vou, eu vou Que me acabou Eu vou, eu vou Você dançou Eu vou, eu vou Você dançou, eu vou Você dançou, eu vou Eu vou Tudo acaba Você dançou, eu vou Pra cima agora! Tudo acaba Você dançou, eu vou Tudo acabou Eu vou Você dançou Eu vou Tudo acabou Eu vou Você dançou Eu vou Você dançou Eu vou Você dançou Eu vou Você dançou Você dançou Foi o meu dia de chuva, foi a neblina, foi a curva da minha estrada. Foi a solidão do fim da tarde, foi a dor de uma saudade, no frio da madrugada. Foi a distância que se fez perto, o calor do meu deserto, o pranto que chorei. Foi o silêncio de uma despedida, foi também em minha vida, quem eu mais amei. Depois de você, ninguém mais em meu caminho, eu me sinto tão sozinho. Depois de você, depois de você. Vivo a me procurar, mas não consigo me encontrar, depois de você. O silêncio de uma despedida, foi também em minha vida. Vivo a me procurar, mas não consigo me encontrar, quem eu mais amo. Depois de você, ninguém mais em meu caminho, eu me sinto tão sozinho. Depois de você, ninguém mais em minha vida. Depois de você, ninguém mais em minha vida. Vivo a me procurar, mas não consigo me encontrar, depois de você. Depois de você Vivo a me procurar Mas não consigo me encontrar Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Hoje eu não Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Tem mulher mineira Sul-Mato-Grossense Tem mulher goiana Gaúcha e catarense Tem do Paraná Paulista e Gaió Mulher do Espírito Santo No jeito que a gente gosta Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado E vocês agora Hoje a casa tá cheia Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Só alegria Só alegria Amor Brasil batendo palmas Todo mundo pra morrer Tem mulher baiana No Sergipe de Alagoas Tem Pernambucana E Parabana Muito boa Rio Grande do Norte E o Rio Grande do Norte E a Rio e o Ceará Só mandou mulher bonita Pra nossa festa animal E o Rio Grande do Norte E a Rio e o Ceará Só mandou mulher bonita Pra nossa festa animal Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia Hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado Nunca vi coisa igual Mulher do Pará, Cocantins e Maranhão Mulher do Amafá, de Rorão e de Sônia Mulher do Amazonas, do África e do Marcos De Montônia e de Brasília, coisa linda que dá gosto Mulher do Amazonas, do África e do Marcos De Montônia e de São Paulo, coisa linda que dá gosto Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca vi coisa igual Hoje a casa tá cheia, hoje eu não vou mal Tem mulher de todo lado, nunca de coisa igual Pra quem vive de saudade, quando a noite apaga a tarde É sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem o horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças ficarão em mim Só lembranças do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma curtida Só lembranças Só lembranças do que teve fim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas Só lembranças Só lembranças Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Ficaram em mim Ficaram em mim Ficaram em mim Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Ficaram em mim Só lembranças do que teve Só lembranças do que teve fim A CIDADE NO BRASIL O dia vai se acabar A tarde vai se afastar Outra noite vai chegar Lembranças vão-se a força Solidão vai dominar Não consigo mais pensar É difícil caminhar Controlar a ansiedade Quando o coração não pode Se livrar de uma saudade Ah, eu não sei Eu não sei Viver assim Falta você Falta você Falta você Você em mim É difícil caminhar Controlar a ansiedade Quando o coração não pode Quando o coração não pode Falta você Falta você Falta você Falta você Você em mim Você em mim Falta você Falta você Falta você Você em mim Você em mim Despercebido Despercebido A noite A lua O sol As manhãs As vezes a gente levanta E nem percebe Que a manhã está maravilhosa A gente tem que olhar Essas coisas É gostoso E o sentimento Que está dentro da gente A gente tem que Jogar ele pra fora Através das canções Cantar Essas coisas maravilhosas Que a vida nos dá Olha lá Por amor Joga pra fora Esse sentimento Que está aí Dentro de você Vamos cantar Fecha os olhos E joga a voz pra fora Sim, brava, ale É difícil caminhar Controlar A ansiedade Quando o coração Não pode Se livrar De uma saudade Amor Ah, eu não sei Eu não sei Viver assim Volta você Volta você Volta você Você em mim Você em mim Volta você Volta você Volta você Você em mim Volta você Volta você Vamos lá galera Pra valer A mão pra cima Batendo pra voar Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Coisa solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Coisa solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Diga que a felicidade Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Ela entrou em minha vida Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Tenho todo o amor do mundo Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora Se for a saudade, manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa me deixou Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade ando embora Diga que a felicidade Coisa solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade ando embora É demais, né? Mas é que tem muito mineiro aqui, hein? Cadê a minerada? Levanta a mão! Você sabe o que é trembão, né? Um dos trembão é esse aqui, ó Ramar no escuro e rolar no chão Quebrar a cama e rasgar o coxê E a mão em cima batendo palma, galera Trabalho! Cadê? Cadê? Uma estrela caiu do céu pra lá Não volta jamais Está vivendo em meus braços Brilhando muito mais Olhos claros, cintilantes Tem o brilho dos cristais Caio pelo chão mineiro Reluz no chão de Goiás Oh, ia, ia, ia Trem descontrolado Não para mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela pede pins e eu quero mais Oh, trem vão É amar no escuro e rolar no chão É quebrar a cama e rasgar o coxão Ela é pantera, eu sou leão Tá pegando fogo nossa faixinha Tá pegando fogo nossa faixinha Oh, trem! Vamos aprender a dançar comigo, ó, já! Uma estrela caiu do céu pra lá Não volta jamais Está vivendo em meus braços Brilhando muito mais Olhos claros, cintilantes Tem o brilho dos cristais Caio pelo chão mineiro Reluz no chão de Goiás Diego! Trem descontrolado Não para mais Que coisa gostosa que a gente faz Ela pede pins e eu quero mais Oh, é amar no escuro e rolar no chão É quebrar a cama e rasgar o coxão Ela é pantera, eu sou leão Tá pegando fogo nossa faixinha 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 Vou contar até três Vamos ver se vocês estão bons no trem Assim, ó Um, dois, três Vocês vão fazer Oh, trem bom Certo Vamos ver Vamos ver essa mineirada aqui Junto com os paulistas E o brasileiro Não é só os mineiros não Todo mundo fala trem Vamos lá Um, dois, três Oh, trem bom Ih, mas tá muito fraco Nossa senhora Vamos reganhar a goela Os homens ajudando as mulheres Falou Todo mundo O salão inteiro aqui embaixo Os camarotes Falou Os homens Com força pra valer Vamos lá Segura-se Um, dois, três Oh, trem bom Me orou demais Muito Mas agora pra ficar bom mesmo Nós temos que lembrar do momento bom Sabe aquela hora do trem bom mesmo? Todo mundo sabe, né? Aquela hora que a gente começa a arrepiar Começa a tremer Você ainda mexe ainda? É Começa a fechar o oi sem querer Sabe? Esquece de Esquece que Depois tem que pagar mesada Não lembra de nada Vamos lembrar daquele momento Quando chega essa hora Eu, quando tô fazendo esse serviço Num momento desse Eu chego até a reinchar Igual o cavalo Rincho mesmo Mas eu queria ser um cavalo Você ainda tá bom nesse trem? Eu ainda sou bom Então faz Eu rincho igual o cavalo Desse jeito, ó O que você falou? Não é égua não É cavalo Rinchado de cavalo Como é que é o negócio aí? Hora do trem bom mesmo Sabe aquele negócio? Eu faço desse jeito, ó Olha lá Pensa na hora boa então Vai lá Pensa no momento bom e vamos lá Segura Um, dois, três É amar no escuro e rolar no chão É quebrar a cana e rasgar o colchão Ela é pantera e eu sou leã Tá pegando fogo nossa paixão Tá pegando fogo nossa paixão Tá pegando fogo nossa paixão Todo mundo vai se entregar pra valer agora Depois daquela rinchada Depois daquela rinchada Vamos esquentar o negócio aqui pra valer Vamos lá Do camarote De cima pra baixo Olha lá A mão pra cima galera Assim Olha lá Olha no camarote Aqui embaixo todo mundo A mão em cima Bonito Vamos fazer tremer o chão de São Paulo Todo mundo se entregando a esse momento gostoso Jogando a emoção pra fora O sentimento Segura pra valer galera Vamos fazer tremer o chão de São Paulo Uma dose de saudade misturada com o paixão Que deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Fala sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado De tanto levar pancadas De amor Saudade parece cerveja quente Com veneno de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um fervor Saudade é tempestade do deserto Se não tem amor pro perto Mata igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Castigo de feiticeira Segue a gente a mina inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a mina inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega Fala sem querer A gente se entrega A gente se entrega E se entrega Querão ver Uma dose de saudade misturada com paixão Que deixa de cabeça tão digno e agro-coração A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E vai na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tampura, da pancada, de amor Saudade parece cerveja quente Por veneno de serpente doida Pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor coberto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira A gente se entrega E vai na bola e não vê E pra cima! A gente se entrega A gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega E vai na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vira A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vira Maravilha! A gente costuma dizer que o Brasil tá tremendo Porque tá todo mundo batendo o pé com o Rio Neves e o Limões Essa música virou uma mania nacional A gente tá feliz demais A criançada, todo mundo De uma manaca educando, né? De uma manaca educando, tá cantando com o Rio Neves e o Limões Essa música, né? Então vamos lá! O chão tem que tremer agora pra valer Vamos ensaiar, pra ficar legal Se não der pra bater o pé, só encosta ele assim Mas a mão tem jeito Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Essa festança começou a anoitecer Quero ver o chão tremer E navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na fria E o som que contagia E o som que contagia E o negro e o som de luz Tá todo mundo envolvido na fria E o som que contagia E o negro e o som de luz Alô galera, bate a mão e bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé E bate o pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus, eu sou de Deus Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus, eu sou de Deus Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Essa festança começa ao anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na ria E o som que contagia é rio negro e soniloso Tá todo mundo envolvido na ria E o som que contagia é rio negro e soniloso Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora Diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé E bate pé, e bate pé E bate pé, e bate pé E bate a mão e bate pé E bate a mão e bate Obrigado. Obrigado, galera. Olha, nesses 11 anos de carreira, sem dúvida nenhuma, este foi o momento mais bonito da nossa carreira. Vou dizer um negócio, não sabe? Para a gente subir aqui nesse palco não é fácil, viu? A gente tem que ter muito trabalho, muita fé, tem que ter história, tem que ter história para contar, senão não sobe aqui não, certo? E o momento mais bonito da nossa carreira aconteceu aqui no lugar mais difícil da gente subir, certo? Realmente. Então agora, agora fica até difícil a gente cantar. É, olha, obrigado por esse momento maravilhoso, esse momento, graças a Deus, está sendo registrado, está sendo filmado, e a gente vai ter isso guardado para toda a vida. Obrigado por esse momento maravilhoso, que eu... Valeu demais, gente. Olha. Aê, maravilha! Só alegria, moçada, valeu, gente. Este é o sonho de todo artista, isso é a maior consagração que um artista pode ter na vida. É o sonho, não tem nada que paga, não tem dinheiro, não tem nada. Aí, vamos com a gente, então? Fique de pé, todo mundo, fique de pé, para a gente cantar essa música. Olha lá. Mais uma! Alô, galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé. Alô, galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé. E agora, meu? E agora? E agora vamos continuar, né? Vamos continuar a festa, gente Maravilhoso Isso não foi bonito só pro Rio Negro, seus irmãos Eu tenho certeza que esse momento vai ficar marcado na vida de todos É gostoso É maravilhoso um acontecimento desse Obrigado por essa coisa linda Não tem como descrever Tô feliz Meu coração tá quase parando de felicidade Valeu, galera! Só pra não perder esse bico Exatamente Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Segue lá! Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô, galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Para mudar alguma coisa, para o pessoal não perder esse pique Não, agora sinceramente, é mais uma coisinha que eu quero dizer a vocês Vocês mudaram nosso show Mudou Certo? Mudou a programação Mudou Não teve jeito Para não perder esse pique Vamos fazer mais uma ditada para não perder esse pique Assim, ó Alô, galera! Eu quero ver todo mundo chegando Reio na saudade Metendo a espora na paixão Deixar rolar as emoções E cantar demais e mais Gol rio, nego e solimão E a mão para cima batendo palma Batendo, batendo, valeu! Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego, vem e me desbora Na frente, rouba o pião apaixonado Que deixou em outro estado, a mulher que mais acorda Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego, vem e me desbora E o que é que agora? Coração pula no peito Lembrando a ver, se foi Foi felicidade, felicidade, sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade, sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e me fez fora Na pátria curva o peão apaixonado que deixou E o que está no ar, olha que mais adora Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e me fez fora A mão pra cima, em cima, em cima, em cima Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e me fez fora Na pátria curva o peão apaixonado que deixou E o que está no ar, olha que mais adora Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e me fez fora Lembrando a noite que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pular no peixe, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pular no peixe, saudade que não tem fim Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e me fez fora A pátria curva o peão apaixonado que deixou E o que está no ar, olha que mais adora Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego rei e me fez fora Cantando e batendo palma pra valer assim Um, dois, três, pulou, pula, pula, cavalo A mão em cima pra valer Um, dois, três, pulou, pula, cavalo A mão em cima pra valer Foi felicidade, felicidade sim Foi felicidade, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pular no peixe, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pular no peixe, saudade que não tem fim Chego rei e me fez fora Nada de rumo a um pinhão A mulher que mais adora Eu vou por tudo hoje, eu não fico de fora Chego rei e me fez fora Que confusão, hein? Demais Vamos improvisando aqui Quer mais uma ditada? Já que vocês estão em pé De pé Vamos fazer assim, ó Dá só o tom É É Só, mano Só Já virou Já virou Essa paixão no meu peixe Tá Pra cima agora Já virou Já virou Já virou Essa paixão no meu peixe Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Só alegre e sai do leito Só alegre e morrer Só alegre e morrer Só alegre e morrer Só alegre e morrer Feito um rio que sai do leito Já virou Já virou E eu E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia Eu sinto nas minhas veias O pulsar dessa paixão Tem a força de um enchente Esquebra é tudo pela frente Mais forte que um furacão Tem a força de um enchente Esquebra é tudo pela frente Mais forte que um furacão Vamos lá Vim Vim Já virou A bola na roça Essa paixão no meu peixe Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou A bola na roça Essa paixão no meu peixe Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Levanta o braço pra cima E bote o palmo assim Oh, demais! Vão fazer aquele empaixonado pra cima Com a gente pra valer Pra tremer tudo em São Paulo E agora Já virou Já virou a bola na roça Essa paixão no meu peixe Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a bola na roça Essa paixão no meu peixe Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Foi chegando de macio Conquistando com carinho O meu coração carente As mãos me enroleu O meu corpo enlouqueceu E eu fiquei dependente Agora a coisa tá feia Eu sinto nas minhas peças O pulso dessa paixão Tem a força de um manchete Que era tudo pela frente Mais forte que um buracão Tem a força de um manchete Que era tudo pela frente Mais forte que um buracão Vamos lá Já virou a bola na roça Essa paixão no meu peixe Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Já virou a bola na roça Essa paixão no meu peixe Tá arrebentando tudo Arrasando o meu mundo Feito um rio que sai do leito Fim 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 Amém. Amém. Às vezes a gente corre tanto pela vida e deixa passar tantas coisas bonitas. A gente corre tanto que não percebe as coisas, as flores, na beirada do caminho. Às vezes a gente quer que o fruto amadureça antes do tempo. A gente tem muita pressa, mas somente o tempo sabe dar as coisas pra gente na hora certa. O tempo sabe o momento exato de dar o presente que a gente merece. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe. Só leva a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chato, um dia a gente chega e outro vai embora. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Conhecer as manhas e as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. Conhecer as manhas e as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Mata um pouco de saudade. Vão pensar nos campos verdes, nas montanhas maravilhosas do Brasil do interior. Maravilhoso nos rios. E cantar machonado nas paixões da nossa terra. Lavar uma xalã, bem longe se vai. Navegando no remanço do rio Paraguai. Baixa lana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando o meu amor. Vocês sabem. E assim ela se faz. A xalã vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu venci, que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meu coração. Vamos fazer um coro. Maravilhoso. Um coro brasileiro. Bem bonito. Vocês cantando com a gente. Qual coração? Pra valer. Lá vai uma xalã, bem longe se vai. Navegando no remanço do rio Paraguai. Baixa lana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando o meu amor. Baixa lana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando o meu amor. Só vocês agora sim, vai lá. E assim ela se faz. A xalã vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu venci, que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meu coração. Fui ingrato, eu feri o seu meu coração. Fui ingrato, eu feri o seu coração. Fui ingrato, eu feri o seu coração. Fui ingrato, eu feri o seu coração. Sua presença aqui é uma honra pra gente muito grande. Valeu, Sérgio. Obrigado. Mais uma raiz pra gente matar a saudade. Vai lá. Cheguei na beira do porto Onde as ondas se esparram. A garça da meia volta e senta na beira da praia. E o coitério tão gosta. E o botão de rosa cacalhar. Quando eu vim da minha terra despedida para eu dar. Eu passei em Mato Grosso, entrei em terras paraguais. Lá tinha revolução. E enfrentei forte batalha. Lá tinha revolução. Lá tinha revolução. Lá tinha revolução. tudo pra gente iria. E o coração fica aflito bateu ao gravar. Os olhos se mexem d'água E até a vista se atrapalha Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Sou amado por morena Apaixonado por loirinho Sou mineiro, violeiro e ninguém tira farinha Mas sem mulher e viola sou um trem fora dali Uai, uai, vejam só como é que seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejam só como é que seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que esse trem é bom demais e tem gente que não quer Sou violeiro e toco qualquer parada, eu atiço a mulherada porque sei que o trem é bom Um bom mineiro é o caboclo apaixonado, se é solteiro ou casado não injeta uma paixão Uai, uai, vejam só como é que seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejam só como é que seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, 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 vejam só como é que seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, 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 vejam só como é que seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que esse trem é bom demais e tem gente que não quer A mão pra cima, o barinho vai batendo o palma, galera Uau, 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 uau Uau! Diz o ditado que o mineiro comigo é Na verdade eu sou esperto se o negócio é com mulher A loira, o queijo, a morena, o docinho Diz um tanto os pedacinhos, topo tudo que vier Uai, uai, vejam só como é que seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, 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 vejam só como é que seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejam só como é que seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que esse trem é bom demais e tem gente que não quer Uai, uai, vejam só como é que seria desse mundo se não fosse a mulher Uai, uai, vejam só como é que esse trem é bom demais e tem gente que não quer Quando a gente tá na solidão, o frio da madrugada arrebenta qualquer coração Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Tão bem amei Tão bem amei A sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Quem ama sempre perdoa Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus, por que não manja amor? Sem esse amor nada mais importa A vida perde a razão A vida perde a razão A vida perde a razão Ela não vale a razão Quem ama? Quem ama sempre perdoa Por isso A vida perde a razão 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 A mão pra cima A mão pra cima batendo palma Todo mundo feliz pra valer A vida perde a razão A vida perde a razão A vida perde a razão A saudade A saudade A saudade é um pré-coração e um martelo Fere o peito A vida perde a razão 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 Se tiver uma mulher do meu tamanho aqui eu fico Deve ter assim Cadê as marginhas? São Paulo pra valer todo mundo E se na linda goiânia eu não encontrar ninguém Amanhã nem cedo eu sigo com o destino aberto Vou ficar aqui em São Paulo mas vou encontrar meu bem Alô, vamos lá, junto com a gente pra valer E se na linda goiânia eu não encontrar ninguém Amanhã nem cedo eu sigo com o destino aberto Vou ficar aqui em São Paulo mas vou encontrar meu bem Chapéu! Pra ficar legal, quem te vê de chapéu rosa Quem te vê sem levanta a mão e bate palma pra valer assim A saudade é um pré-corso A saudade é um pré-corso Velho pt-gol E mais uma! A saudade é um pré-corso Velho pt-gol E vai virando pra gelo E vai virando pra gelo A saudade é um pré-corso Velho pt-gol E vai virando pra gelo Valeu! Valeu! Demais, demais! Tamo lá! Pra ninguém ficar triste Ninguém fica triste com o Rio Neixo Limões Começou quente e tem que acabar fervendo galera Pra valer Batendo a mão e batendo o pé com a gente Vamos ver! Alô galera, bate a mão e bate E bate o pé E bate o pé E bate o pé Alô galera, bate a mão e bate E bate o pé 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 Alô galera, bate a mão e bate o pé E bate o pé E bate o pé Nessa festância começou anoitecer Quero ver o chão tremer Navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na vida E o som que contagia rio e regressões Tá todo mundo envolvido na vida E o som que contagia rio e regressões Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Esse é o som que vem no interior Vem falando de amor e das coisas do certo Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé E a mão pra cima, todo mundo com a mão e cima Batendo com a mão e a luz pra valer Oi, 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 oi Oi, tá demais, tá demais Essa festância começa ao anoitecer Quero ver sorpreender navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na fria E o som que contagia rio negra e sorimão Tá todo mundo envolvido na fria E o som que contagia rio negra e sorimão Esse é o som que vem do interior Vem falando de amor e das coisas do sertão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão Venha comigo, mande a tristeza embora Jogue a paixão pra fora, diga adeus a solidão E vocês? Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Pra cima, vamos lá Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Alô, galera, bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé